E aí, rapaziada ligada aqui no canal, que que é, mano? EFootball 2023, é isso aí, atualização no 2022, ele virou 2023 E cara, que tema é esse, mano? Olha que bagulho feio, cara, um quadrado azul escrito EFootball 2023 No meio de um wallpaper aí da Konami, cara Cara, que serviço porco desse designer, mano Que que é isso, cara? Que que tá acontecendo com a Konami, viado? Que loucura, mano Bagulho feio, mano Eu me, tipo, eu nem falei, nem dei introdução aqui Nem falei muito bem-vindos aí Mas é porque isso aqui me surpreendeu, tá ligado? Comecei a gravar e mal abri o jogo aqui Já vi esse negócio aqui, ó Gritante, mano Que que é isso, mano? Então tá aí, mano Atualização aí, versão 2.0 aí Do EFootball 2022 Que virou 2023 aí E vamos ver o que que tem de alteração O que que mudou Se mudou, se mudou, se mudou alguma coisa Vamos lá, mano Antes de mais nada aí Eu peço que vocês deixem o like no vídeo Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito E compartilhe o conteúdo aí com seus amigos Se gostarem do conteúdo E é isso aí, bora que bora Vamos pro vídeo aí Vamos ver o que que mudou aí Cara, parece um negócio meio feito nas coxas, velho Vamos ver Termo de uso Bom Agora eu abri isso aqui Vai bugar tudo, mano Vou botar só aqui que concordo E aceitar essa bagaça aqui Ó, abriu o Google Chrome aqui Deixa eu fechar aqui Aí foi Mano Que paradinha esquisita esse iFootball, hein Acho que até, tipo O pessoal que faz patch pra jogos assim, tá ligado Eu acho que os caras conseguem fazer um Um jogo melhor do que esses caras aí da Konami, velho Que loucura, mano Negócio assim, surpreendente O que que O que se tornou a Konami, mano Vamos ver aí Escolha seu time base Vamos lá Vou pegar meu Grêmio, né, mano Vou pegar meu Grêmio aqui Vamos ver Brasileirão Ó, Brasileirão Série A e Brasileirão Série B Vamos pegar meu Grêmio aqui É isso aí, meu time Meu time base Eu vou começar Vai começar tudo de novo, será? Time base escolhido Desenvolve o seu time ideal Cara, sério? Que o time que eu montei na Em 2022 Não vai estar disponível aqui, será? Vamos ver Problemas na lista de planos de jogo Beleza, mano Manutenção concluída Ok Termos de uso Beleza Informações sobre a atualização 2.0 É que saiu o FIFA 23, né? Eles tinham que lançar alguma coisa, né, mano? Eles lançaram esse negócio aqui Primeira temporada de 2023 começou Os astros promissores da nova temporada É, vamos ver Tutoriais concluídos Ok Vamos ver o que a gente recebeu aqui Na nossa caixa de entrada Vou marcar isso aqui tudo Como lido, mano A gente recebeu do Vasco Como é que é? Um presente da administração Contrato aleatório Do Vasco Japuscoa Será que é do Vasco da Gama? Nem sei se existe Esse Vasco Já se equipou aí Deixa eu ver aqui o plano de jogo Como é que tá, Sérgio Ah, a gente ainda continua Com o nosso timezinho Do 2022 Beleza Beleza, beleza, beleza Continuamos com o nosso time Ó, o nosso treinador Agora tem rosto Antes ele não tinha rosto Se eu não me engano Ele não tinha rosto, não Deixa eu ver O que que tem aqui No partidas do time ideal Tem a Eventos Ok Vamos ver o que que tem Eventos aqui Tem esses dois eventos aqui Contra a IA Mais esse aqui Contra a IA E esse aqui que é online Que tem toda semana Essa bagaça aqui, né Então é isso aí Os eventos são Basicamente os mesmos A liga eFootball A gente vai voltar lá Na divisão mais baixa Porque eu parei de jogar o eFootball Simplesmente parei Porque o meu PC é uma carroça E esse eFootball aqui está muito mal otimizado Para a plataforma de PC Não sei como é que está nos consoles Vamos ver aqui em partidos autênticos Se adicionaram mais times Tem eventos aqui Também em partidos autênticos Vamos ver Eventos Participe e ganhe prêmios sensacionais Vamos ver quais são os prêmios sensacionais Que a Konami fala que é sensacional Vamos ver aí Me desculpe a minha voz Meio Meio borocochu É porque eu estou Estou em um gripão 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 da porra Caraca, mano Que bagu... Olha isso, cara Konami se puxa, mano Ah tá Achei que ia ficar com aquele plano de fundo branco Ali com as letras brancas Aí sim, né, mano Nossa Prêmios 20 mil GP Vamos ver detalhes Marque um gol mais Aquela parada toda Que vocês já sabem Primeira vez No desafio 2 10 mil Desafio 3 20 mil No total Então são 30 mil de GP São 30 mil Mas mesmo assim, né, cara O cara não usa o GP Quase nada aqui no jogo, né Os caras dão Jogador de graça aí A reveria Eu achei que ia ter mais Ia ter mais dificuldade aí No jogo aí Pra montar um time Mas eu já tô com Tipo Perdeu a graça, tá ligado Já perdeu a graça o jogo aí Já tem um time ali Basicamente montado ali, né, mano Não tem Vamos ver Jogadores especiais aqui A gente tem um contrato De jogador especial aqui Vasco Jibuscoa Puta que pariu, mano Mano Do céu Cara Na real O jogo É um jogo Pay to win, né, mano Pague para ganhar Porque, tipo Quem não tem As As moedas E futebol aqui Vão ficar sempre Com os jogadores de GP Ou então Uma vez que outra Quando a Konami Quiser dar algum jogador Eles dão, né, mano Mas continua bem Pay to win Esse jogo aqui, mano Não tem É Muita discrepância aí, mano Olha isso, cara Olha esses jogadores Sério que aquele jogador 81 é 5 estrelas Davi Silva Ah, é o Davi Silva Por ele ser o Davi Silva Ele é 5 estrelas, né Eu não sei se esses jogadores Eles Eles evoluem Vamos ver aqui É Eles evoluem Começam no level 1 Aí vão Vão até É, mano Mas mesmo assim não Mesmo que seja de graça Essa merda Não me agrada Mas vamos pegar aqui um Vou contratar um aqui Mesmo É de graça, né, mano Já tem muito jogador ali Que eu não uso Tá ligado Tô com uma pá de jogadores ali Que eu não uso Alex Remiro Show Goleirão Goleirão O que eu faço com ele Eu tenho o Oliver Kahn, né, mano Os jogadores não cansam De uma partida pra outra Então eu posso usar o mesmo elenco Quantas vezes eu quiser Porque O EFutebol é uma merda, mano O cara não se lesiona Então Não tem porque ter um elenco E chuto Se os jogadores não se cansam E se Também Os jogadores não se lesionam A única coisa De diferente mesmo É tipo Esse cara ganha cartão vermelho Mas de resto, cara O jogador não se lesiona Não se cansa Não acontece nada Tá ligado Então não tem porque O cara tem um elenco grande No jogo Não tem porque Tá ligado Então é isso, manos É, vamos ver se Deu uma melhorada Na gameplay aqui Com a gente gravando Aqui, manos Vamos ver Vamos ir numa Uma partidinha aí Pelo menos agora Tem partida rápida online Eu acho que é amistoso Isso aqui, né Deve ser amistoso Essa merda ali Vamos aí Liga EFutebol Devo estar lá na décima divisão Porque eu não joguei mais Primeira fase acabou Tata-tã Tata-tã Vamos ver É a nona divisão Ó pra te ver, manos Eu acho que tem pouca gente Jogando essa bagaça aqui Não deve ter muita gente, não Mesmo Cara, mesmo bagulho de graça, mano Ele não consegue ter mais jogadores que o FIFA Mesmo o negócio Sendo de graça Ele não consegue ter mais jogadores Do que o FIFA, cara Então quer dizer Konami, algo de errado tem aí, mano E vocês não estão enxergando O FIFA, pelo menos Com o meu PC aqui Minha carroça aqui Eu ainda consigo jogar o FIFA sem travar, tá ligado? Não tem lag no FIFA, tá ligado? Não é que nem o O eFootball aqui que trava tudo E mais um pouco Então tem uma diferença Entre o FIFA e o PES Que o FIFA, tipo O cara joga até numa fritadeira, tá ligado? Agora o eFootball não O eFootball o cara tem que ter já um PCzinho Mais parrudo aí pra conseguir jogar, tá ligado? Então eles já perdem Jogadores por causa disso Tá ligado? Eles já perdem uma boa parcela de preço Por causa disso E vamos lá, mano Menuzinho aqui Continua a mesma merda A mesma coisa horrorosa de sempre E pelo jeito O cara O cara veio com o time do Grêmio também Que raridade, mano Que raridade isso aí, velho Eu nem ajeitei meu time aqui, cara Nem botei o Neymar Nem botei a minha formação no principal aqui Esse time aqui é pra jogar contra Contra a máquina Esqueci de alterar ali Que eu tenho duas formações Uma pra jogar contra a máquina E outra pra jogar valer Olha ali Ah não, esse aqui não é meu time Deixa eu ver aqui como é que tá É, mano Tá, tá, tá Dá Dá pra brincar Dá pra brincar Vamos lá Eu tô percebendo que ainda tá travando, cara Tá Eles não Não otimizaram o jogo aí Pra PC fraco aí Tá Uma verdadeira bosta Provavelmente vai travar tudo aí Na gameplay Porque eu tô Tô gravando, né, mano Então vai tirar mais FPS ainda, meu Mas é isso aí Vamos na cara e na coragem, hein Ó Até na tela de carregamento O bagulho trava Eu fiquei impressionado com Com aquela Com aquele plano de fundo Com uma logo feia no meio, cara Que loucura, velho Porra, o PS era tão bonitinho, mano Os caras cagaram no jogo Bonito Vamos ver aí Olha O cara Tá Tá um pouco mais liso até, né, mano Já travou? Ah não Caralho, esse tempo Que demora pra cobrar um lateral, hein, mano Que loucura Tá mais liso até o jogo, mano Não tá Não tá aquele travamento absurdo Que tava antes É, ó Deu um stuttering aí Já Cagou a minha jogada Por causa da Do Da Da travada que deu aí Mas é isso aí, mano Por enquanto A gameplay aqui tá Tá legalzinha Parece que mudou Mas eu acho que não mudou não Acho que é só porque Eu fiquei muito tempo Sem jogar mesmo Que eu tô Sentindo uma leve melhora aí Na travação E é gol Eden Haaland 1x0 Eu não vou nem me arriscar Ela é vizinha É o Konami Stadium, né Tá Bem Bem bom até De jogar até Ó Não tá travando Quando Quando aparece Jogadores mais perto Vamos ver na hora De cobrar falta também, né Nas faltas Que, meu Deus O FPS ia lá embaixo, né Quando o cara ia cobrar uma falta Pô Bah, corri pro lado errado, velho Ah, mas tá bom Mais um gol aí Já era 2x0 Acho que esse cara aí Vai acabar dando kit aí É, mano Tá Tá menos bugado aí, velho Acho que deu Deu uma melhoradinha aí Na gameplay Pra Pelo menos no meu PC aqui Tá ligado Que é uma carroça Ó, mas tá dando Umas travada ainda Que é dando Umas travadinhas Bonitas Ó Agora ali Eu era pra ter pegado Aquela bola, mano Mas não Travou bem na hora Tá ligado Vamos ver aqui Vamos Ó, travou de novo Mas mesmo assim A gente conseguiu Se manter aí Com a bola Ó Fui passar Travou E o bicho não passou Boa Boa Isso aí Cruzamento Ó, mas o jogo tá bonitinho Tá bom Tá bom Vamos ver se ele não vai Me desconectar Na Na transição do primeiro Pro segundo tempo Porque isso aí acontece Direto Quando eu tô gravando Com a minha placa de vídeo Por isso que eu não Tinha trazido mais Gameplays aí De De futebol Mais um gol 3x0 Dá kit aí, mano Dá kit Vamos pra próxima Vamos pra próxima Que daí a gameplay Fica até mais curta É, ele vai dar kit Vai dar kit Vamos ver Ele não vai querer ajeitar O plano de jogo agora, né Não Ele deu kit Não O cara Fez substituição O cara É gaúcho Não desiste É isso Vamos meter 4x0 No rabo dele Então Porra Não deu pra meter o 4 E é isso aí, mano Bora lá Ah, mano O Haaland dominou mal Era pra ter deixado a bola passar Só que não passou Tá ligado Eu fiz o Eu dei o comando aqui Pra ele abrir a perna Pra bola passar Pra ele não dominar Aquela bola ali Tá ligado Só que não Não rolou Por causa desse atraso aí Que tá dando Eu acho Ah, ele tá dando Eu passo aqui Só que ele demora um pouco Pra passar, mano Bora, 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 bora Vamos meter 4 Daí ele vai dar kit É kit Dá kit aí, mano Vou botar aqui, ó Comemora Uma comemoraçãozinha aqui De respeito aí A ti, mano Mas eu só quero que tu dê kit aí, mano Pra gameplay não ficar muito longa Por favor Nunca te pedi nada aí, rapaz Não precisa nem do segundo tempo, mano 4x0, pô Senão esse placar aí Vai ficar mais Mais elástico ainda, mano Não faz isso com Contigo, não Meu chapéu É, eu acho que o cara não vai desistir não, mano Ele vai até o fim do jogo mesmo Eita, pô Cobrei mal o lateral O Keylor Navas quase levou um frango no meio das pernas, cara Que loucura Ainda bem que bateu no calcanhar dele essa bola E saiu Foi quase, hein Tá bom O cara chutou 3 vezes a gol já, mano Tá jogando bem A esperança é a última que morre, né Cobrar lá no Haaland, né O Haaland é É mangolão, mano Se é o Firmino Ele Ele mete o corpo ali O cara não passa, tá ligado Agora o Haaland Ele é mangolão Sei lá qual é que é Nossa O que que o goleiro do cara fez ali, mano Não entendi Foi nada 5x0, então Toma Ah, não foi, Viano Dá um pouquinho Se ele tivesse um pouquinho mais pra dentro da área Seria, hein Ele meteu uma formação defensiva ali Eu vi que ele mudou a tática Mais um lateral Olha, demora pra cobrar o lateral Já era pra tá lá na No ataque, tá ligado Não, Haaland Era lá na ponta, mano Ainda enchi Enchi Eu enchi Eu jurei que eu tinha enchido, né Mas demora pra cacete ali Pra encher a barra Vamos ver se o bagulho não vai me desconectar aqui no intervalo Porque sempre me desconecta essa merda Quando tô gravando Oh, não me desconectou agora Vamos lá Boa Será? Ah, cara Eita, porra Que passe foi esse, mano Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque do rapaz Nossa Segurou demais essa bola, hein, mano Já era pra ter passado duas horas atrás Hum, boa É, eu acho que o 5x0 tá meio distante já, mano Meus jogadores já tão um pouco mais cansados Então Já não tão com o mesmo pique de antes, tá ligado Então acho que 5x0 não vai rolar, não Vamos jogar essa bola pra frente Meu Deus Pedido É tos Vai que tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Dá kit, hein, mano Vamos pra próxima, velho Meu Deus, cara Não é possível, cara O que que ele ganha Continuando a partida O que que ele ganha, mano Não ganha nada, mano Não ganha nada Continuando a partida O que que ele ganha se ele fizer um gol? Nada, mano Porra Você que joga futebol aí Tá no primeiro tempo Tá 4x0 Quita da partida Por favor Não faz o cara passar por essa agonia aí De jogar o jogo inteiro aí Vamos pra próxima Vamos pra próxima Bateu na trave, rapaz Bateu na trave Foi quase Foi quase, hein Deu um susto O problema do meu adversário é que ele quer muito dar driblinho, tá ligado Ele quer muito driblar Ah, não sabe o que faz Vamos lá Daí quando ele vai passar Ele não sabe passar Tá começando a travar um pouco mais Tô sentindo isso Deu ruim, hein Deu ruim pra nós Ó, travou, mano Olha que bagaça, velho Ó, o Eden Haaland Sobeu pra ele Show Mais um Pra fora Mas tem muito ruim, alemão Pelo amor de Deus Isso é louco, velho Muito ruim, mano Os passes não estão saindo Conforme o previsto Conforme o previsto Aqui Porra, que merda, velho Não era pra ele dominar agora Era pra ele deixar a bola passar E depois sair correndo Até aí dela, tá ligado Mas não foi É, o segundo tempo foi mais equilibrado Mano, não foi mais Se o primeiro tempo dele Tivesse sido assim Talvez O jogo teria terminado Empate Ele jogou melhor que eu No segundo tempo Isso eu tenho que admitir Mas nem sempre quem Quem é melhor Vence, né, mano Nem sempre acontece isso Mais um gol aí do Haaland Artilheiro absoluto aí do time 5x0 Fora o Spunk, né, mano A gente meio que Também tirou o dedo Do acelerador aqui, né Se eu quiser botar o dedo No acelerador É isso aí, mais um gol Não, não foi E esse é o eFootball 2023, mano O cara não consegue fazer O gol de honra aí também Tá show de bola Impedido o Haaland Já era, mano Acabou o jogo Acabou o jogo aí, manos E é isso, rapaziada 5x0 5 gols do Haaland Impressionante Impressionante Show de bola, mano Vamos ver se não vai Desconectar da partida agora no final também, né Que pode acontecer isso Não, não desconectou Foi 100% a gameplay Show de bola Fazia tempo que isso não acontecia, mano Sempre quando eu gravava aí o eFootball Não conseguia gravar a gameplay, mano Mas hoje foi Hoje deu pra Brincar e gravar aí pra vocês aí Então esse é o eFootball 2023, mano Eu quero ver uma coisa aqui Se eles adicionaram a opção aqui Deixa eu ver Vou pegar aqui o Haaland 323 dias de contrato 323 dias de contrato Mas não aparece mais nada além disso Deixa eu dar uma olhada lá no Nosso time lá Pra ver se eles botaram estatísticas de jogadores Porque isso o pessoal tava pedindo muito, né Eu sou um dos que pedi aí Que realmente faz falta aí Pra gente ver que jogador que tá bem Que jogador que tá mal, tá ligado Pra ver a quantidade de assistência e gols Pra ver qual goleiro que tá mais tempo sem sofrer gol e tal Seria bom se a gente tivesse essas informações aí, né, mano Vamos ver aqui os jogadores Deixa eu ver aqui Vamos pegar o Haaland aqui mesmo Vamos ver aqui o que tem de informação dele Se é só isso mesmo Pontuação É, cara É, cara Os caras não botaram nenhuma informação Deixa eu ver Vou mudar a informação É Opções do jogador É, mano Infelizmente eles não adicionaram essa opção aí Pra mostrar as assistências e gols do jogador Mas eu acho que uma hora eles vão ter que botar, né, mano Uma hora vai aparecer isso aí Porque isso aí é muito importante pra gente Pra gente ver, né, mano Vamos ver aqui as missões Aqui o que a gente tem de missões Ó, tem objetivos prêmios Pelo jeito ele tem objetivos novos Ó, objetivos da promoção Da promoção aqui A gente ganhou 3 preparador de 10 mil Muito bom, muito bom Show de bola Prêmios resgatados Prêmios da promoção Gol em evento de turnê Timo ideal Gol em evento de desafio Gol na liga e futebol É, tá, tá, tá bacaninha Vamos ver aqui Objetivos da carreira Vamos ver Objetivos da carreira, mano Ó, total de vitórias Cheguei a 20 vitórias aí Sério? 20 só? 20 vitórias no e-futebol Mas eu acho que isso aqui Começou a contabilizar Depois que saiu da Ó Total de vitórias Liga e-futebol 20 Isso aqui eu acho que tá errado, mano Não é possível, né Não são só 20, não E é isso aí Então, rapaziada Esse é o Tal do E-futebol 2023 aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Se inscrevam no canal Se ainda não foram inscritos Compartilhe o conteúdo aí Com seus amigos Que ajuda muito O desenvolvimento aí Do canal Fiquem com Deus E até a próxima Falou Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus